Opa, fala aí galera do Mitsubukai, espero que estejam todos bem, e vocês devem estar se perguntando Nossa, o que o Adrien tava fazendo no início do vídeo? Eu estava me aquecendo? E por que que eu estou me aquecendo? Porque hoje eu vou trazer um vídeo exclusivo aqui pra vocês no Hora do Capitão E falando em Hora do Capitão, eu estou trazendo um vídeo dele, do nosso God, do Capitão de mais de 80 milhões de homens Vou trazer aqui pra vocês hoje uma redublagem de uma das lutas que eu mais gosto em todo One Piece A luta de Usopp contra Mr. Four, Mr. Four e a Merry Christmas, se não me engano Tá legal? Vou fazer uma redublagem aqui pra vocês de algumas cenas épicas dessa luta E vamos ver o que que sai Antes de mais nada, deixa eu já pedir pra você deixar o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito Compartilha o seu vídeo com o seu amiguinho pra gente chegar o mais breve possível Aos 80 milhões de homens inscritos aqui no Mitsubukai E depois dá uma olhadinha lá no nosso clube de membros Que tem uma porrada de opção pra vocês nesse ano de 2022 Bora lá pro vídeo, galera! Aqui deve ser o portão sudeste que o Sandy tinha falado, né? Mas parece que a luta já acabou Onde o Chopper tá? Chopper! Ei, Chopper! Aguenta firme! Ei! Eu disse ei! E aí, minha irmã? Como é que tá aquele negócio lá? E aí... Que que eu tô bem o quê, Chopper? Me disse você tá bem Tô melhor Então... A dupla do Mr. Ford já vazou daqui, é? Só porque eu vim pra cá dar apoio? Mas que covardes! É uma pena mesmo! Porque o Rei dos Mares, o herói número um, Capitão Russo Acabou de chegar pra arrebentar a cara deles! O quê? Avisar antes, poxa! O quê? O que foi isso? Não tinha ninguém ali! Topeira humana! O papo, magrão! Se eu comprar um caminhão pela internet Ele vai vir em outro caminhão? Dá o papo! O quê? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando Que papo é esse? Eita! Mas que perigo foi esse? Ainda bem que eu tô salvo! Cê sabe me dizer o que aconteceu? Então, mas é isso aí que eu não tô entendendo direito Cachorro... Tchau! Mas que porcaria aquela! Vai, então, mano! Ei! O quê que foi? O quê? Outra vez! Mas, afinal... O que tá rolando? Quantas toneladas tem o taco desse cara? Meu pai do céu! Uma topeira! Uma topeira! Não era pra sair isso aqui Eu não aguento quando o sope chama... A vergonha de topeira não dá Ah, topeira, eu deixo o resto com você Será que eu poderia jogar o meu cadáver no mar, por favor? Escuta! O que era aquilo que parecia um cachorro? E como é que a gente vai lutar contra um bicho desses Que a gente nem sabe de onde veio? Eu sou humano! Você não me entende! Não fala bobagem! Você é um monstro! Cala a boca, o nariz azul! Mil perdões... Ah, sem essa! Se a base dele é uma arma, como é que tá se movendo? Tá me dizendo que uma arma... De novo! Sem essa! Se a base dele é uma arma, como é que tá se movendo? Tá me dizendo que uma arma... De novo! Ah, sem essa! Se a base dele é uma arma, como é que tá se movendo? Tá me dizendo que uma Akuma no me criou consciência? Pra começar de conversa, como é que uma arma comeu isso? Ela tá virando uma topeira humana Um pinguim Ela mergulhou E agora um ataque aqui Que eu e Glauco inventamos Eu particularmente amo O Sub-Dash Deixo todo o resto com você Curva Ixi Parece que o rebatedor número 4 Não tem uma média muito boa de acerto Ai, essa daí eu desvi até com o olho fechado Continua Porque esse foi o fim do episódio 113 Que eu dublei pra vocês Agora vamos pegar mais umas ceninhas Dos 114 e dos 115 O episódio 114 começa com Uma das reações que eu mais gosto dele Aliás, falando em reações Deixa eu fazer um comentário aqui Um parênteses pra vocês Uma curiosidade Que é o seguinte O dublador japonês O voz original japonês O Yamaguchi Acho que é Yamaguchi É um gênio, cara Ele simplesmente é um gênio No quê? Tudo que ele faz, obviamente No desespero No jeito que ele dá as falas No ator incrível que ele é Mas ele é um gênio máximo das reações Eu aprendo muito com ele Fazendo as reações do Sub-Dash Porque ele inventa cada reação Uma mais diferente que a outra Uma mais inusitada que a outra Essa primeira cena do episódio 114 É um exemplo disso Deixa eu fazer aqui agora Pra vocês Torcer pra não errar Ah, que bom Você me salvou Afundaram outra vez Tá, entendi Se a gente parar Vou acabar dando um monte de tiro na gente Lá vem bomba Lá Chopper Deixa eu dizer uma coisa aí Pra vocês Vejo que fizeram um monte de buracos Sem se cansarem Olha que túnel subterrâneo enorme Bom trabalho Mas olha só Esse jeito de lutar Tem literalmente um buraco armadilha Não é não Isso aí Quem pode se mover pelo túnel subterrâneo Que tiveram tanto trabalho de fazer Não são só vocês, né Ô bando de otários Martelo Que o sobe Yes Essa cena eu adoro E dei uma primeira passada Que já dá até uma arrepiadinha aqui, ó Rasteando a bandeira para o mar do mundo Caminho derrotando inimigos famosos E já afundei tantos barcos Que até perdi a conta As pessoas temendo me chamam assim O capitão de 80 milhões de homens O rei da destruição Toma, 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 toma O sobe Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É, é Herói, ela só foge Deixa eu te contar uma coisinha Você já deve ter escutado Que vários integrantes da Baroque Worker Foram derrotados por nós até agora, não? Entro de novo no buraco de tupira Toma cuidado com os buracos O que será que vai vir dessa vez? Desgraçado, onde é que você tá? Bom, chapas, eu fiz agora umas cenas do episódio 14 Vou encerrar o episódio 14 por aqui Pra gente ir pra fase final da luta Que rola no episódio 115 Vou fazer mais umas cenas aqui do episódio 115 Pra finalizar o vídeo E não matar o nosso editor, Alan Ah, beija, Alan Para de falar absurdo, sua topeira velha Não tem como ele ter morrido nunca Ele nunca perderia pra aquele crocodilo de areia Um dia ele vai se tornar o rei dos piratas, sua bruxa Por isso ele nunca vai ser derrotado num lugar como esse Me ouve, Chopper Quando o homem Mesmo que você esteja acabado E o inimigo seja alguém forte pra burro Eu já tô sentindo a porrada antes Quatro toneladas Esse esqueletinho dói na alma Tadinho De nós dois, de mim e dele E agora O grande discurso do bravo homem do mar Que horas Que o homem Não pode virar as costas E ignorar uma luta É quando É quando alguém Rê do sonho do seu Companheiro O Luffy Não vai morrer Afinal Ele vai se tornar o rei dos piratas Com certeza Com certeza ele vai E eu não vou Eu não vou deixar que ria dos sonhos dele Cara, tem horas que bate uma tontura brava Que vocês não tão ligado Quando você tá nesse lance de ofegância Parece que você vai desmaiar Fica 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 Atrás Estrela de fumaça Riburiboshi Agora Eu tanto com você Chopper Macrazuca, intersecção do número 4 Ei Você aí Olha pra cá Golpe imortal Golpe imortal Usúcio Cometa de martelo Conseguimos 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 Chegar até o fim do vídeo Até o fim dessa luta Com esse Cometa de martelo De um sope maravilhoso Ai como eu adoro essa luta E é isso aí galera Tô cansado aqui Que nem aquele vídeo que eu fiz lá do Zenitsu Espero que tenham gostado Fica aí pra vocês Mais um vídeo Que vocês mesmos pediram E é isso Tamo de volta aí No ano de 2022 Um ano muito da hora Pra todo mundo Que venha o One Piece Que venha uma cacetada De anime dublado Pra gente E é isso aí galera Essa foi mais um Hora do Capitão Tamo junto Aquele abraço E até a próxima